Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e uma empresa gigantesca tem aí proposta preparada para transformar o Brasileirão em uma Premier League, em uma La Liga, nos mesmos modelos. Isso se encaixa na nova Liga Nacional que os clubes planejam implementar no futebol brasileiro e é mais uma proposta que eu vou contar para vocês e eu acho que essa é a mais promissora de todas e vocês vão entender o porquê. Mas antes da gente começar o vídeo, eu tenho uma dica importante e muito valiosa para vocês. A OneFootball começou a transmitir campeonato carioca, catarinense e paranaense e você pode assistir todos os jogos dessas competições com o pay-per-view deles e com um preço acessível. E além disso, quando terminar os jogos, você pode ver os melhores momentos imediatamente. E se você quiser ainda, vai além, se você quiser ganhar uma camisa oficial do seu clube e assistir todos os jogos dele de graça, basta você participar do concurso cultural que a OneFootball está fazendo e para isso, basta você clicar no link da descrição e seguir todos os passos. Lembrando que a resposta mais criativa vai ganhar uma camisa oficial do seu clube de coração e assistir todos os jogos de graça. Lembrando que a promoção vai até dia 11 do 2, então cadastros até dia 11 do 2. Participa aí, pô! Link na descrição, primeiro comentário fixado, é de graça e você pode ganhar ainda camisa oficial do seu clube e assistir os jogos dele gratuitamente aí. Então, até dia 11 do 2, o link está na descrição, beleza? Agora vamos embora para o vídeo. A entrevista foi conduzida e publicada por Alex Sabino na Folha. Reuni alguns tópicos discutidos, mas aconselho que visitem o portal e vejam a matéria completa. A XP Investimentos pretende apresentar às equipes um projeto já formatado e com o investidor definido. A proposta é a criação da Liga de Clubes. Oferta que pode, segundo Pedro Mesquita, que é o CEO da empresa, mudar o patamar do esporte no país, internacionalizá-lo a longo prazo, fazê-lo competir com a Premier League, o torneio nacional de times mais rentável do planeta. Em entrevista à Folha, na sede da XP na Vila Olímpia, Zona Sul de São Paulo, na última quarta-feira, dia 2 de fevereiro, Pedro Mesquita mostrou otimismo que, às vezes, parece tão exagerado quanto inabalável com o futuro, caso a Liga saia do papel, abre aspas, todo mundo é descrente até que o negócio aconteça. Já está acontecendo e o futebol do Brasil vai mudar. A Liga vai acontecer e nós queremos ter um projeto. Ele acredita que até o final deste ano, mais da metade das 25 principais equipes do país serão sociedade anônimas. E aí a primeira pergunta a Pedro Mesquita, qual o modelo possível para a Liga? É muito claro que o Brasil precisa deixar de ser um país exportador de jogadores para ser um país que exporte seu campeonato. Para isso acontecer, tem de haver uma organização, uma centralização dessas negociações e um modelo que não será criado. Será replicado um modelo que deu certo fora do Brasil, principalmente nas ligas europeias. O Brasil não tem que inventar a roda. A segunda pergunta foi, este modelo é o modelo da Premier League? E ele continua, tanto a Liga Inglesa quanto a Liga Espanhola tem modelos muito parecidos de gestão de receita. É claro que o Barcelona e o Real Madrid se destacam na Espanha por um tamanho muito grande perto dos outros. Mas se você for ver, as regras são muito parecidas com as inglesas. 50% de dinheiro divididos igualmente, 25 variáveis de acordo com a posição na tabela e mais 25 segundo outras variáveis. O momento é agora. A criação da SAF traz para o Brasil o profissionalismo. A outra pergunta foi, a XP quer administrar a Liga de Clubes no Brasil? E ele diz, nós não temos interesse em tocar a Liga e não seremos parte do funcionamento da Liga no futuro. O que queremos fazer é formatá-la, trazer o investidor e que os clubes possam se estruturar. Nós não somos uma empresa que pretende ser gestora da Liga. A gente tem interesse em fazê-la dar certo e hoje a gente conta com a credibilidade de ser uma empresa reconhecida para conseguir fechar as pontas. A ponta principal aqui é fazer um formato com um operador e um investidor. Nós estamos muito próximos disso. A gente acredita que até o final desse trimestre já teremos o projeto montado, com o investidor fechado e o valor da Liga pronto. Assim, clubes poderão identificar, avaliar essa possibilidade e fazer aí uma virada de mesa do futebol brasileiro. Pelas nossas contas, os clubes triplicariam suas receitas com a Liga dos Clubes no Brasil. Outra pergunta foi, se o modelo aplicado é o da Europa, a ideia seria vender parte da Liga para o investidor. Quanto valeria a Liga dos Clubes no Brasil? E ele diz, não sei, mas a Liga da Espanha está vendendo 8,8% por 2 bilhões de euros, cerca de 12,2 bilhões de reais. A gente tem que vender o menor percentual possível pelo maior valor, porque a Liga vai valorizar muito. Todo fundo que entrar vai querer ganhar dinheiro. Então, temos que vender o menor percentual pelo maior valor. A outra pergunta foi, mas como é possível imaginar a Liga Brasileira a competir no mercado com a Premier League, por exemplo? E ele diz, o Brasil, na minha opinião, a longo prazo, tem mais potencial que o futebol inglês. Nós formamos talentos, eles não formam talentos. O Brasil exporta mais de 400 atletas por ano. Imagine os clubes investindo mais na base. Quantos atletas mais não poderiam formar? De 2001 a 2004, cada jogo da Premier League valia 3,6 milhões de libras em direitos de TV, cerca de 25 milhões de reais na conversão atual. Hoje, são 10,2 milhões de libras por jogo, cerca de 72,6 milhões de reais. Por que isso não pode acontecer no Brasil? Os clubes não seguram talentos, não formam um espetáculo. Então, a gente precisa formar um espetáculo. Esse virou o nosso grande projeto hoje, porque vamos continuar ajudando os clubes a virarem SAF e a encontrarem grandes investidores. Então, a ideia de Pedro Mesquita e XP Investimentos é trazer um parceiro forte, alguma empresa para gerir a liga, vender um percentual baixo dela por um valor elevado e fazer com que ela rode a engrenagem, assim como a Premier League e a La Liga acontecem. Isso, eu não sei se eles vão conseguir fazer. Tem que convencer os clubes, tem a discussão com a CBF, tem que achar um investidor para fazer esse aporte financeiro na liga. Mas, se acontecesse, obviamente, se fosse bem estruturada, bem planejada, elevaria o nível do futebol brasileiro para perto do que acontece na Europa, mas com o empecilho aí da moeda, obviamente. O Brasil, na minha opinião, a liga brasileira, nunca vai chegar perto de uma Premier League, de uma La Liga, simplesmente pelo valor da moeda. Para a gente conseguir tirar um jogador de lá, o que para eles seria um valor baixo, para a gente já é altíssimo. Um jogador de 10 milhões de euros é 60 milhões de reais. 10 milhões de euros para eles lá é como se fosse 10 milhões de reais aqui, o que já é um valor elevado. Se você contratar um jogador de 10 milhões de reais no Brasil, já é elevado para a situação dos clubes hoje, mas é um valor acessível. Um de 60 milhões de reais já fica mais complicado. Então, essa questão da moeda vai ser sempre um empecilho, vai ser sempre complicado para a gente chegar, por exemplo, e tirar um grande jogador de um clube europeu. Se o PSG pagou 222 milhões de euros para tirar o Neymar do Barcelona, um clube brasileiro teria que pagar mais de um bilhão de reais para isso acontecer. Então, essa diferença é gritante e, por isso, eu acho difícil a princípio. Eu não sei daqui a uns anos o quanto a moeda vai valorizar ou desvalorizar, a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu acho muito interessante essa ideia de mudar o formato do futebol brasileiro, até porque já está assim há muito tempo e a decadência é grande. Vocês devem concordar comigo que um ou outro time se destacam, mas os outros, ladeira abaixo. E essa igualidade aí faria bem para o futebol brasileiro e é o que acontece nos outros países. Se você pegar o rebaixado da Premier League, tem uma receita maior do que o campeão do Campeonato Brasileiro, sem conversão nenhuma, simplesmente um por um com a moeda deles, a nossa moeda. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, a sua opinião também. Tamo junto, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho